E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago o Hand Simulator. Meus amigos, esse aqui é um simulador de fazenda, né? E certamente ser fazendeiro não é uma tarefa comum. E será que teremos as habilidades necessárias para transformar a fazenda da família em um verdadeiro rancho do vale? Ele está disponível para PC via Steam em acesso antecipado e mais informações estão na descrição desse vídeo. E agora o jabazinho do canal, né meus amigos? Existem três formas de você ajudar o canal caso você goste do nosso trabalho. Você pode se inscrever se não for inscrito e também pode deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias. Que caboges de jogo é esse? Conferindo o game e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. Aqui a gente pode criar nosso personagem, né? Vamos aqui criar ele. Vamos lá. Tá. Tá aí nosso aspirante a fazendeiro. A gente pode escolher entre homem e mulher, né? Aqui tem as definições, né? Como você pode escolher o geral, cor do cabelo, nariz, olhos, sobrancelhas, boca, mandíbula, corpo e vestuário. Vamos aqui de uma forma aleatória, senão demora muito, né? A gente construiu nosso personagem do zero. Vamos pôr ele. Fica até cabelo pintado, né meus amigos? Olha lá. Aqui você pode pôr mulher, né? Aí você escolhe aleatório, mulher. E a mesma coisa, o homem, né? Tá. Vamos deixar esse aqui mesmo. Ok. Pronto. Tá aí nosso aspirante a fazendeiro fechar. Tem certeza? Sim. Agora lá e vem ele. Agora new game. Vamos lá. O nome do nosso save. Ok. Vambora. Ok, meus amigos. Vida de fazendeiro não é fácil, meus amigos. Ele tá carregando, né? Olha lá. A galinha com os pintinhos é o loading do jogo. Tá. Aqui vai ensinar os movimentos básicos, né? Pra movimentar ali o WSD. Normal padrão do controle, né? Mexer com a câmera. Opa. Opa. Que engasgada foi essa? Correr o shift. Agachar o C. Pular espaço. E ver para mudar a visão da câmera. Entra pra continuar. A gente aperta o B aqui. A gente muda a visão da câmera. Bom, a gente tem que ir ali, né? Siga o ícone azul e leia a carta. Vamos lá. Nossa, nossa fazenda. Isso aqui é a nossa fazenda? Ah não, aqui lá eu acho, né? Não sei. Porque a gente tem que entrar ali dentro agora. Vamos lá. Vamos lá. Olá, meu anjo. Se estiver lendo esta carta, é sinal de que aceitou realizar o meu desejo. E veio para o rancho de nossa família. Ele está desolado, pois não tive tempo em oportunidade de cuidar dele. Entre na casa. Eu deixei algumas coisas no sótão que vão ajudar no seu trabalho. Eu acredito em você. Seu avô que te amo muito. Ok. Obrigado, avô. Para abrir o registro de missões, aperte J. Inspecionar a casa. Vamos lá. Agora a gente aperta o Enter aqui, né? Vamos lá, inspeciona. O que é isso aqui? A barraca. Segure para... Ah, aqui a gente pode salvar o jogo e dormir, né? Vamos aqui na casa. O que é isso? Nossa fazenda é até bonitona, meus amigos. Olha aí. O que é isso? Tá louco. É o fazendão, meus amigos. Fazenda da família aqui até bonita. Vamos entrar aqui. Agora a gente tem que... Não, mas acho que... Vamos abrir para o lado de cá, porque vai... Atrapalhar a nossa entrada na casa, né? Nossa casa até é muito bagunçada. É isso que está acontecendo aqui. Nós temos que arrumar isso aqui tudinho. Ligamos aqui, né? Inspecione a casa. Vamos ver, Jota. Ligue o rádio na parede e encontre a barraca. Ah, tá. Aquela barraca que a gente... Que a gente viu, né? Estou tocando uma música ali. Ai, meu Deus. A gente abre a porta aqui e ela buga a gente. Vamos lá na barraca lá também, que a gente tem que inspecionar a barraca, meus amigos. A gente está até... A gente está mais bonito do que a casa, né? Entramos a barraca. Dormir. Dormimos. É... Você pode dormir aqui até amanhecer e salvar seu progresso a qualquer momento. Ok. É, espaço para se levantar. Agora, encontre o baú de seu avô no sótão. Vamos lá encontrar o baú. Ai, ai, tem um bichinho pulando lá na frente, lá. Olha lá, um animal lá. Ele está aqui e pula lá, meus amigos. Vamos lá encontrar o baú. E acho que esse jogo também, meus amigos, a gente pode jogar cooperativo também. Acho que tem isso. A gente tem que subir lá em cima. Por onde que a gente sobe aqui agora? Vamos ver a porta. Vou ter que achar um jeito de subir lá em cima, né? Eu não sei cadê as escadas. Vamos ver se a gente acha as escadas aqui. Ah, está aqui. Vou pegar aqui. Enter. Para destruir e remover os itens, selecione o modo demolição no menu circular. Demolir. Sabe... Demolir. Ok, demolimos. E agora encontre o baú. Vamos lá. Acho que a gente tem que tirar o modo demolir aqui, né? Ok, vamos encontrar o baú. O baú está lá na frente, lá. Meu Deus. A gente tem que agachar, né? Vamos agachar aqui. Para a gente ir lá. Aqui está com a música aí, mas não tem nada a ver com fazendo essa música, meus amigos. Nadinha a ver. Abrimos o baú. Opa! Arma, dinheiro. E uma outra carta. Pegue este revólver. Muitos animais selvagens que podem causar problemas. Eu deixei um pouco de dinheiro e munição. Mais uma coisa. Você vai precisar de um carro. Tem um velho UTV na garagem na entrada do rancho. Você vai precisar encontrar as peças de reposição e usá-lo para consertar. Boa sorte. Devolvemos a carta. Ai, a gente pode descer por... Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. É muito alto. Oh, meu Deus. Ia dar um pulo ali para a gente cortar caminho, né, meus amigos? Comente, meus amigos, o que vocês estão achando do Rancho Simulator. Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Agora você pode levantar, cara. E agora o jabazinho do canal, meus amigos. Existem três formas de você ajudar o canal, caso você goste do nosso trabalho. Você pode se inscrever, né? Se não for inscrito. Deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias, meus amigos. Vamos lá. A gente tem que pegar aqui. Pegamos. Temos que levar aqui para o carro, né? Tem que abrir a garagem. Oh, meu Deus do céu. Essas paredes bugam a gente, velho. Instalar. Vamos instalar o pneu aqui. Ah, eu fui. Foi instalar, né? Eu apertei errado. Foi. Instalamos. Agora vamos pegar o outro aqui. Isso. Esse carro nosso está tudo desmontado, meus amigos. Ele está completamente desmontado, esse carro nosso aqui. Colocamos. Vamos lá. Tem mais coisa por aqui. Fiquei isso aqui. Madeira. É nóis. Vamos lá. Fiquei isso aqui. O banco. Ai, até o banco estava perdido aqui na fazenda. Assentos, né? Dois assentos. É os dois. Está sem os dois. Colocamos. Vamos aqui. Ah, tem mais um aqui dentro aqui. Vamos pegar ele aqui já. Fiquei isso. Agora temos que colocar aqui. A gente tem que montar o carro inteirinho, né, meus amigos? Inteiro. Tem outro ali. Eu acho que está aqui dentro da casa também, né? Vamos pegar ele aqui também. Aqui dentro da casa. Aqui. Outro pneu. Esse aqui ainda não está colocado. Colocamos. Agora vamos aqui. Outro pneu. E a gente só pode pegar um, né? É claro, né? Claro, né, meus amigos? Montar nosso carinho. Pô, eu aperto o... Você pega com o esquerdo do mouse e você tem que apertar o E. Para colocar, né? O pneu. Aqui eu não sei não de que é a porta direito. É aqui. O que que tem aqui? O outro assento. Olha onde que ele está. Vamos lá. Nós quase terminando aqui de montar o nosso... O nosso veículo possante das galáxias. Vamos lá. E aqui o que está faltando mais? Está faltando o... Protetor do para-choque. Meu Deus, mano. Eu esqueço que a porta é aqui. Protetor não. Está lá de fora isso aí. Ah, ele está aqui, ó. Pronto. Conseguimos. Vamos terminar nosso carro. Missão concluída. É isso. Galão de gasolina... Posicionado. Aqui. Pegue o item, segure para iniciar o posicionamento e pressione para confirmá-lo. Olhe para girar o item. R para virar. Não quero entrar, não. Não quero entrar, não, cara. O que é isso, cara? Ah, para virar o carro. Pegue o item, segure para iniciar. Ah, tá. Colocamos ali. Ok. Chegou ao posto... Chegar ao posto de gasolina. Vamos embora. F para ligar o motor. A gente tem que ligar. O que é isso? Ligar luzes. Tem que ligar luzes. Opa, dá ré. Aí, nós está batendo. E agora... Chegou ao posto de gasolina. E cadê o posto de gasolina? Como que a gente vai saber cadê ele? Ah, olha lá onde que está lá. O que é isso, cara? Nós somos um motor... Muito ruim motorista. Opa. Será que tem que ir por aqui mesmo? Deve ser, né? Ai, ai, ai. Nós estamos atalhando caminho aqui. Nem sei se pode fazer isso. Ai, nossa senhora. Meu Deus do céu. Era melhor ter ido pela estrada, né? Meus amigos. Eu vou devagarzinho aqui que vai dar certo. É cheio de bicho aqui. Na fazenda. Vou pegar a estrada aqui. Aí, vamos pegar a estrada que é melhor, meus amigos. Não vamos apavorar, não. Ah, o posto de gasolina está ali, ó. Ok. Chegamos ao posto de gasolina. Tá. Vamos descer do carro. Enche o tanque do carro. E o galão de gasolina combustível. Remova a pistola de abastecimento. Chegamos. Remova a pistola de insira no espaço do carro. Aqui. Tá. Agora a gente tem que ligar, é isso? Pressione para começar a abastecê-lo. Ó, nosso dinheiro está acabando. Vai ficar muito longe, né? Pronto, terminamos. Agora tem que tirar. Vamos tirar ele aqui. E o negócio ficou lá grudado. Quebramos o negócio, cara. Quebramos o negócio. Aqui, o outro aqui também. Ah, não. Não é porque quebrou, não. Quando a gente está segurando... É... Quando a gente está segurando, aparece aquilo mesmo. Missão concluída. Está abastecendo nosso carinho. Né, meus amigos? Ok. Vamos lá. Colocar recipiente. Agora vamos montar nosso carrinho aqui. Fale com a corretora de imóveis. Ó, tem que ligar o carro, eu esqueço. Aqui é tudo uma ciência, meus amigos. Corretora de... Eu vou pegar um atalho. Ai, meu Deus do céu. É bom o atalho que a gente capota, né? Aqui tem estrada... Eita, lasqueira. Tem estrada aqui, né? Olha lá a estrada lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esse carrinho nosso é profissional, hein, meus amigos? É lindão. Vamos estacionar aqui, né? Vamos estacionar. Estacionar, descer. Vamos embora. Conversar com a mulher aqui. Essas portas, né? Essas portas... Ó, o carrão aqui que a gente vai comprar mais pra frente, ó. A gente vai... Vai criar animais, né? Produzir lavuras e vender pra comprar esse carrão aqui. Vamos ver essa aqui. Corretora de imóveis? Sim, sou eu. Ok. Bom dia. Por acaso, você acabou de adquirir um dos ranchos da região? Ou... Bom, era isso que eu queria te contar. Boa sorte com o rancho. Valeu. Sistema de construção. Uma roda de construção para entrar no modo de construção e construir seus ranchos. Os materiais de construção a seguir são necessários para a construção. Tábuas de madeira, sacos de cimento... E vagalhões de metal. Você pode fazer as tábuas de madeira e o resto dos materiais de construção. Pode ser encontrado nas lojas de ferragens. Ok. Fale com o vendedor de carros. Vamos falar com o vendedor de carros aqui agora. Olá. Aqui você pode comprar um carro ou personalizá-lo. Nós instalaremos aparelhos de rádio nos veículos de 4 rodas de todos os nossos novos clientes por apenas 10 dólares. É só estacionar na garagem atrás do prédio e instalar o rádio. Se quiser comprar um veículo, use o computador que está bem na minha frente. Continuar. Como faço para comprar? Qual a diferença entre os carros? Adeus. A gente pode ver os carros, ó. Mil. A gente não tem dinheiro. Seiscentos. Seiscentos, quinhentos. E a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro, meus amigos. Comprar carro que jeito. É o rádio instalador, né? A gente tem que levar nosso carro lá para instalar o rádio instalador agora. Vamos lá. Né? Vou pegar nosso carrinho aqui. Ah, tem que ligar o carro. Meu Deus do céu. Tem que ligar o carro aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Precisava de bater aí? Sério? Ah, tá. Saturação. Nenhum. Extras. Rádio. Rádio. Melhorar. Pronto. Obrigado por sua compra. Compramos o rádio. Gastamos de chegar a loja de ferragens. E cadê essa loja de ferragens? Está ali. Vamos embora. Aqui é tudo assim. Isso antes da gente montar nosso carro, né? Ai, meu Deus. Quase que a gente bateu aqui. Vamos pegar um atalho aqui agora. Opa. Nossa senhora. Ai, ai. Aqui o bagulho. Ai, ai. Não encapota não. Não encapota não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o estacionamento aqui da loja de ferragens? Vamos estacionar aqui mesmo. Ok. Vamos estacionar aqui. Vamos lá. Todas as lojas têm terminais com os quais você pode fazer uma compra. Vá para o terminal e pressione o botão para iniciar. Serra. Ok. Machado, pé de cabra, serra, né? Desse terminal está ali. A gente precisa de um machado, pé de cabra e qual que é a outra? Machado, pé de cabra e serra de mesa. Serra de mesa. Cadê serra de mesa aqui, meus amigos? Serra de mesa de luxo, serra de mesa barata. Pronto. Comprar. Não quer comprar? Ah, tá. Pagamento. Obrigado pela sua compra. Vamos lá. É nóis. Coloque a serra de mesa no carro. Ah, a gente tem que pegar os itens agora. Não é simples assim, não. Vou pegar aqui para a gente começar a trabalhar na nossa fazendinha, né? Eu esqueço como é que... Segure para colocar. Vamos colocar. Ô, meu Deus. Pega aí, cara. Aí, coloquei. Eu apertei o botão errado de novo. Vou pegar aqui. Vou colocar. Como é que ela vai colocar essa serra aí? Colocar o item. Ok. O machado. O machado a gente pegou. Missão concluída. Aí é nóis, né, meus amigos? Meus amigos, mais informações sobre o Head Simulator estão na descrição desse vídeo, caso você se interesse. Tá tudinho pra você. Lembrando que ele está em acesso antecipado. Ele não está pronto, né? Significa ainda ele não está pronto. E está tudinho pra você. E agora o jabazinho do canal, né, meus amigos? Existem três formas de você ajudar o canal, caso você goste do nosso trabalho. Você pode se inscrever, se não for inscrito. E também pode deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias. E caboges de jogo é esse. Conferindo o game, conferindo o demos e conferindo os jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game em acesso antecipado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.